A minha impressão é que, na década de 70, ninguém imaginava que o Jaramundo superaria 1.500 bonecos. O fato é que a sucessão dos espetáculos foi acompanhada de muito cuidado e respeito para com o acervo. Então, o Jaramundo virou uma espécie de acumulador de bonecos. E as coleções foram se sucedendo de modo muito parecido com a sedimentação de camadas. Então, o Jaramundo, se a gente faz um corte histórico no museu, a gente consegue ver a estratigrafia dos bonecos, as camadas dos bonecos. Bonecos mais antigos, sendo sobrepostos, mudando, alterando a matéria, o modo de construir, o tamanho, o formato, a tecnologia, o jeito de manipular, a linguagem e assim por diante, até a completa desmaterialização desses bonecos, hoje, com o surgimento dos novos membros da família, que são os bonecos digitais. O futuro do museu, para nós, é cheio de esperança. O Jaramundo não desistiu, acho que nem pode desistir. O acervo do Jaramundo ultrapassa o próprio Jaramundo, não é nosso, o acervo é público. Nós somos defensores da cultura, do conhecimento, do know-how. Nós sabemos o que é um ofício. A gente tem essa visão ancestral, vamos dizer, tradicional um pouco, do que é aprender a fazer alguma coisa, e fazer aquela coisa a vida toda. A gente é parente de relojueiros, padeiros, costureiros, todos esses artesãos que fazem da vida o próprio trabalho. A gente não quer que isso se perca, a gente quer que isso se mantenha e que isso seja útil, de certo modo, para organizar a sociedade, porque a sociedade se organiza através do trabalho. Hoje, os museus são entidades muito ativas de pesquisa, de proposta, de crítica, de educação, reflexão. Sobre o ser humano, sobre o que ele faz, sobre o que ele anda fazendo e para onde ele vai.